Vou pegar. Ó, pra caralho. Que linda chance. Ah, voltamos. Estamos gigantes. Estamos na morte. Isso aqui é o time da Fênix, porra. Ela chega gritando. Todo mundo aqui, ó. Ó. Eu vou cair lá e mais comprar a placa, velho. Tem uma aqui, ó. Sobraram. Meu Deus. Não. Toma dinheiro aqui, ó. Compre a placa pra gente, ó.